Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos aqui ao canal este rato gaming da Prozys. Vamos a isto? Pois é, então a Prozys está realmente a apostar forte em material de escritório e para nós complementarmos então a nossa casa também. E portanto nós escolhemos, nós tivemos alguma curiosidade, sou sincera, em experimentar este rato gaming. Ele, vocês vão ver, isto na maquilhagem diz-se dupe, eu não vou usar o termo cópia, mas existe exatamente o Geekwan, não sei se vocês ouviram, mas ele disse que é uma inspiração de um rato gaming bastante conhecido e vocês vão, se gostam de produtos gaming, de certeza que sabem de qual é que estamos a falar, assim cheio de furinhos. E portanto nós tivemos realmente muita curiosidade, ele existe em branco e em preto e vamos então começar pelas especificações. A primeira especificação é então o peso, vai ser muito importante ao longo deste review, desta análise, porque tem apenas 69 gramas. Portanto, decorem este número, mais à frente vamos falar mais sobre isto. A nível do cabo, ele é de tecido, também à frente vamos falar mais sobre isto, e tem 1,70 m, portanto é realmente muito comprido, a ligação é USB normal, o sensor é Pixar 3389, para os mais geeks, a resolução vai até 16.000 dpi, e a nível de botões, este rato conta com 7 botões, mais à frente vamos dizer o que é que faz cada um, e a vida útil de cada botão são 10 milhões de cliques. Portanto, este rato vocês encontram na Prozis por 49€, sem qualquer promoção, têm sempre o nosso código de desconto que vai passar aqui em baixo, e está também na descrição, portanto, têm 10% de desconto, no mínimo, pois obviamente a Prozis tem várias promoções extras, portanto, no mínimo este rato pode-vos custar 45€. Decorem também este valor, porque mais à frente vão perceber o porquê de falarmos tanto no peso e no valor. Vamos então começar por falar do design deste equipamento, uma das coisas que se destaca logo, tal como já vos disse há pouco, são estes buraquinhos, que são então a inspiração do rato famoso, ele tem, a roda tem aqui na parte lateral da rodinha, tem então luz RGB, aqui nesta parte tem o icon, o icon é muito gaming, ok? E o... não é... deixem-me ver... não, vocês vão ver em B-roll, é tipo águia talvez, pronto, mas é muito subtil, mas ao mesmo tempo dá ali um pop de cor, e aqui em baixo tem então uma linha em toda a volta do rato, com luzes também RGB, ou seja, as luzes RGB não são too much, estão a perceber? Eu pelo menos gosto de luzes RGB, mas nada, tipo, demasiado, estão a ver? E eu acho que este é sóbrio, mas ao mesmo tempo tem aquele Q, portanto, muito correio. Aqui na lateral tem então dois botões para avançar e retroceder, sendo que tem também outras funções, já vamos falar dele. Aqui em cima temos então o botão para vocês escolherem os DPI's, ok? A velocidade do vosso rato, se vocês querem mais rápido, mais lento, obviamente, depois mais à frente também vamos falar, tem o software para isso, mas tem um botão só para isso, depois tem os botões normais do lado direito e esquerdo, e aqui em baixo tem um botão muito importante, LOD, mais à frente também vamos falar sobre ele. Vamos então começar por falar na utilização na parte do software. Pessoal, eu sinceramente, quando nós pedimos o rato, eu pensei mesmo, epá, vai ser aquele produto que não vai ser aquilo que, pronto, vai ser uma coisa assim, uma asinha, não vai ser espetacular, não vai valer o preço. Pessoal, nós, eu pessoalmente estou encantada com isto. Primeiro, temos software próprio, portanto, vocês vão ao site da Prozis e sacam, fazem o download do software e ele é muito simples e tem imensa coisa que vocês podem mexer nele. Têm três perfis, podem mudar as cores, pronto, podem selecionar as cores pelos DPI's que estão a usar, o que é muito fixe, por exemplo, quem joga com uma velocidade de rato e depois quer utilizar outra velocidade, é porreiro vocês terem tanto este botão aqui ao pé da rodinha que muda os DPI's, tanto, e também é fixe terem então a mudança de cor, porque assim vocês sabem a que DPI's estão para a minha utilização normal. Não é necessário, mas quem gosta de fazer estas alterações pode ser então benéfica esta alteração. Então, vocês vão ver em imagens, o software é realmente muito completo para um rack deste valor. O que é que eu vos quero dizer mais do software? O software tem, nós descobrimos, entretanto, mesmo no dia da gravação deste vídeo, uma situação, portanto, serve de alerta. No meu computador eu não tive problema nenhum com o software, no entanto, nós aqui no estúdio é outro computador e, portanto, instalámos neste computador exatamente para vermos como é que íamos gravar, etc. E, basicamente, o software não está optimizado para ecrãs de resolução mais alta, portanto, aqui temos um ecrã 4K e, basicamente, o software aparece-nos assim. Mas, a Prozis agora vai ver o nosso vídeo e, com certeza, vai alterar isto. Não modifica em nada aquilo que nós achamos deste rato, mas fico à alerta. A primeira especificação de que nós falámos e que eu vos disse, por favor, fixem este número, porque vai ser muito importante, é, então, o peso do rato. E, realmente, pessoal, é assim, isto vai muito de gostos, ok? Portanto, não ataquem já nos comentários. Todos os ratos que eu uso são super leves. Aliás, são literalmente bocados de plástico que eu posso atirá-los e eles aguentam a minha porrada nos ratos. Portanto, é isso que eu procuro num rato. Eu sei que há gamers que preferem ratos com um bocadinho mais de peso, mas este rato é daqueles muito leves e foi uma coisa que eu gostei. Portanto, eu adoro ratos leves. Ele, para a minha mão, é super confortável. Eu tenho a mão pequenininha e, mesmo assim, sinto que... A mão, obviamente, não vai crescer, não é? Mas eu sinto que uma pessoa com a mão ligeiramente maior ainda vai sentir mais conforto. Porque eu também não gosto daqueles ratos muito pequeninos, mas aqueles muito grandes, mega ergonómicos, também, para mim, não funcionam. Portanto, este é mesmo o mais simples que eu gostei porque é ergonómico que é B. Estão a ver? Não tem aquele formato mega estranho. Mas, mais uma vez, é super leve. Se vocês não gostam de ratos muito leves, este, eventualmente, não pode ser uma opção para vocês, a não ser que vocês adicionem peso. Numa onda, então, dos botões, temos aqui algumas situações. Uma delas, já falámos, que é este botãozinho pequeno para mudar os DPI's. Mas vocês também têm aqui a combinação de dois botões para mudarem o estilo de luzes que vocês estão a utilizar. No entanto, eu como tenho um perfil ativo, não vos vou conseguir mostrar, esta é uma situação, imaginem, eu gravei um perfil no meu computador, mudámos isto de computador, e ele continua com as luzes que eu selecionei, apesar de não ter o perfil aqui gravado. Portanto, quando eu carrego no botão aqui dos DPI's e no botão de avançar, ele muda a cor da rodinha, do ícone, e iria alterar, então, aqui esta, entre, salvo erro, sete modos, que são aqueles que aparecem no software. portanto, quem vai ter o rato vai perceber melhor, que é, tipo, entre mudar de cores, entre ter uma cor estática, entre ir mudando lentamente, pronto, todas essas funções que normalmente os ratos gaming têm, mas, que neste tipo de ratos, por este valor, normalmente, vocês não encontram com esta facilidade. Há também outro botão que nós achamos super importante falar dele e ele encontra-se aqui em baixo, é o botão de LOD e o que é que isto faz? Obviamente, os gamers devem estar aí desse lado. Sim, sim, fala sobre isso, mas há quem não sabe o que é que isto é, portanto, basicamente, isto ajusta a distância a que vocês imaginem. Vocês têm o rato posado no vosso tapete e sabem aquele movimento muito pequenino que vocês levantam só para ajustar o sítio, pronto, basicamente, essa distância que fica entre o rato ou entre o sensor e a mesa, quanto maior, chega uma altura que ele não vai funcionar, não é? Mas, se vocês repararem e podem fazer isso com esse teste com o vosso rato aí em casa, há ali uma altura mínima em que o rato já não está na mesa mas ainda funciona. Portanto, espero que tenham entendido esta explicação para quem não sabe o que é que isto é. Basicamente, vocês neste rato têm a opção de alterar então entre duas distâncias sendo que o mínimo é 2 milímetros e isto é uma coisa que para quem joga pode não ser espetacular, no entanto, para mim, não fez qualquer tipo de diferença e acho que é mesmo uma questão de hábito. 2 milímetros eu já considero que realmente é muito pouco e é muito bom mas para quem está habituado, imaginem, quem testou a jogar este rato está habituado a um rato de quase 200 euros portanto, obviamente, nesse nível de ratos nem dá para comparar porque a distância é realmente muito mais pequena mas temos de nos lembrar do preço deste rato e portanto, aí sim nós achamos que este botão num rato deste valor e a distância mínima ser 2 milímetros é realmente considerado muito bom. Resumindo então aqui a parte do rato ele é super preciso eu não tive qualquer tipo de problemas a usá-lo em jogo também se portou muito bem mesmo portanto, não falhou nada não há muito que eu possa dizer mais para além disto o rato surpreendeu-nos mesmo muito e vocês sabem que nós se for para dizer mal ou dizer que alguma coisa não está bem como já dissemos várias vezes não é por termos uma parceria que não dizemos e testamos as coisas tal e qual elas nos sigam portanto quando há problemas nós dizemos e este rato pessoal vai ser o meu novo rato vai não vai e quando eu não vou deixar ficar com ele basicamente achamos que vale o mesmo preço ele é muito confortável quer para trabalhar quer para jogo ele funciona é super preciso conseguimos alterar aqui as velocidades eu por exemplo para trabalhar gosto do rato mais rápido do que as pessoas normalmente gostam aliás normalmente quando mexem no meu rato até lhes custa a ver onde é que está o ponteiro porque tipo tocam e o ponteiro vai-se embora literalmente e eu gosto disso mas também gosto então de ter a possibilidade de alterar mediante a precisão que eu preciso naquele momento específico portanto acho que todos os botões estão muito bem conseguidos a única coisa que me preocupa aqui a longo prazo são os botões laterais que são muito plástico ou seja para quem gosta daquele feeling mais robusto estes botões não dão esse feeling mas sinceramente para mim não me chateou de todo eu gosto do rato assim e gosto dele leve portanto isto também ajuda a leveza e apesar da parte desta parte a nível de design não ser o meu favorito eu gosto de coisas assim tipo mais lisas estão a ver não gosto de padrões nem nada disso mas acho que mesmo assim dá um toque super diferente ao nosso estúdio ou como é que nós chamamos é setup exatamente o Geekwand salva-me nestes termos mas realmente dá aqui um toque diferente ao nosso setup sem ser too much mais uma vez eu não gosto de ser nas cheias de luzes e acho que este tem a luz ideal para se selecionar mais cor menos cor mas ali muito sóbrio só com uma linhazinha posto isto vamos então aos pontos negativos e positivos e vamos então começar pelos negativos portanto pelos pontos que nós achamos menos bons deste rato e o primeiro então para os gamers mais afincados então pode ser esta distância que existe a distância ao tapete ser de 2mm há quem possa achar que é muito mais uma vez no meu tipo de utilização não notei nada de extraordinário mas eu sei que em certos jogos por exemplo para quem joga Call of Duty esse tipo de jogos pode ser mais chato aqui esta distância no entanto mais uma vez pelo preço relativamente ao segundo ponto é então estes botões laterais terem esse tal feeling muito plástico já falámos sobre isso a mim não me incomoda mas teríamos por aqui nos pontos negativos porque sei que nós sabemos que alguém aí desse lado vai precisar de algo mais robusto neste nível e agora sim vamos aos pontos positivos são uma catrafalhada deles se calhar este termo a malta do Brasil não percebe mas basicamente são muitos e o primeiro deles é o software pessoal quando eu vi que este rato tinha um software próprio eu fiquei maluca portanto tinha de ser o primeiro ponto positivo e foi logo o primeiro ponto que eu apontei no caderninho porque tinha de ser o segundo ponto positivo é então a precisão ele funciona mesmo muito bem nunca me falhou portanto espetáculo o terceiro ponto positivo mais uma vez isto para mim é positivo para outras pessoas pode não ser mas dá para dar a volta é o ser leve pessoal para mim um rato leve é tudo e o quarto ponto positivo é então a qualidade de preço nós achamos mesmo e estamos mesmo a ser sinceros que este rato vale completamente o preço e eu juro eu achei que o rato ia chegar e nós íamos odiar isto mas não odiámos adorámos foi uma magnífica surpresa e prósis venham mais porque este já é tão bom que agora vocês têm de continuar com isto e pronto pessoal terminamos por aqui a análise a este rato deixem aqui em baixo nos comentários os produtos da prósis que gostavam de ver aqui no canal como sabem nós temos então esta parceria tem aqui em baixo também o código que podem utilizar em qualquer compra passem também nas nossas redes sociais tem aqui ao lado todos os ícones das nossas redes sociais todinhas porque lá nós publicamos então promoções específicas para os vídeos que estamos a lançar e estamos sempre mais em contacto convosco e quem tiver também questões como sabem deixem aqui em baixo nós respondemos ou tentamos responder a tudo portanto vemos-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau